Tu és o Rei Ninguém pode mudar És o leão Da tribo de Judá Tu és o Rei Ninguém pode mudar És o leão Da tribo de Judá E as trevas se vão Barreiras se vão Por causa da Tua luz E as trevas se vão Barreiras se vão Por causa da Tua luz Tu és o Rei Ninguém pode mudar És o leão Da tribo de Judá E as trevas se vão Barreiras se vão Por causa da Tua luz E as trevas se vão Barreiras se vão Por causa da Tua luz Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha Ele brilha Neste lugar Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha Ele brilha Neste lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ruge Ele ruge Ele ruge Ele ruge Neste lugar Ele é o leão de Judá Ele é o leão de Judá Ele ruge Ele ruge Ele ruge Ele ruge Neste lugar Que ruja o leão Ilumine a escuridão 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 Claro Tão claro O teu brilho É maior Claro Tão claro O teu brilho É maior Deus Claro Tão claro Tão claro Jesus Jesus Teu brilho É maior É maior Que o sol Tu és o leão De judeu Ele é a estrela Ele é a estrela Da manhã Ele brilha Ele brilha Ele brilha Neste lugar Ele é o leão De judeu Ele é o leão De judeu Ele ruge Ele ruge Neste lugar Ele é o leão De judeu Ele é o leão Ele é o leão Ele é o leão Ele brilha Ele é a estrela